Fala pessoal, estamos começando aqui mais um Estratégia em Ação do mês de março. E a pergunta que eu trago para vocês é a seguinte, por que o Ibovespa não performa bem em 2024? A gente está acompanhando bolsas americanas nas máximas históricas, europeias, Bitcoin nas alturas e o que acontece com o Ibovespa? Por que a gente ficou tão para trás neste ano em que nós tínhamos sim, não somente a gente, mas o mercado como um todo, tinha uma expectativa de um ano bastante positivo para as ações brasileiras? E é isso que a gente vai responder aqui no nosso programa. Mas antes da gente aqui passar as principais informações para vocês, queria pedir para vocês já deixarem o seu gostei nesse vídeo, se inscrever aqui no canal da Genial Investimentos e se vocês puderem deixem um comentário aqui no campo, comentando aí se vocês gostaram ou não do nosso conteúdo, sugestões aí de melhorias, críticas, tudo será bem-vindo para a gente melhorar cada vez mais a qualidade aqui do nosso conteúdo. Vou pedir para a produção então colocar aqui na tela. Pessoal, a gente segue então acompanhando o Ibovespa, ele que ainda está negociando aí com uma métrica preço-lucro projetada de oito vezes, 27% de desconto abaixo da sua média histórica. Quando a gente olha o Ibovespa excluindo Petrobras e Vale, o desconto continua de 17% em relação à sua média. Empresas ligadas à economia doméstica, negociadas a 9,7 vezes preço-lucro, projetado para os próximos 12 meses, 19% de desconto. Empresas exportadoras, 6,9 vezes preço-lucro, 32% de desconto em relação à sua média. E as small caps continuam ali negociando numa faixa de desconto mais atrativa dentro aí das classes de ativos que a gente acompanha aqui. O índice de smalls negocia aí a 33% de desconto em relação à sua média. E o índice de empresas de média e grande capitalização, 28% de desconto. É aquilo, pessoal, desde que a gente começou aqui o nosso programa, vejam que esses descontos continuam. Ou seja, Bolsa Brasileira, no geral, continua atrativa e fica aquela indicação. Se o preço está bom, por que ninguém quer comprar? E é algo que eu espero responder aí para vocês durante este programa. A parte de earnings yield, ou seja, quando a gente vê a métrica preço-lucro esperado para o Ibovespa, só que é o contrário, o lucro sobre o preço, a gente ainda vê que a Bolsa Brasileira segue com uma taxa de retorno melhor do que o título de inflação para os próximos 10 anos, ou seja, seria uma métrica que deveria ser utilizada. Aqui a gente traz aquela tabelinha para a gente acompanhar em termos setoriais o que está mais barato ou não, em termos da métrica preço-lucro. E seguindo aqui, pessoal, só para comentar com vocês, por que eu gerei essa indagação. Vejam aqui que quando a gente compara a performance do Ibovespa em relação aos seus principais pares globais, a gente acompanha aqui ainda um movimento em que Bolsa Brasileira está performando pior que Bolsa Argentina, Chilena, Colombiana, Estados Unidos e México. Até o último programa, estávamos performando melhor do que o Chile, mas vejam que isso durou pouco tempo. Bolsa Brasileira realmente negociando com uma performance bem inferior. E quando a gente olha países emergentes, China, Estados Unidos, esse desconto é ainda maior. Olha o quanto que o Brasil está negociando em dólares, desempenho em dólares, comparado com bolsas americanas, chinesas e de países emergentes, um índice de países emergentes, mostrando e gerando essas indagações sobre o que acontece com o nosso índice. E olhando esse gráfico, pessoal, a gente já começa a ter uma primeira resposta sobre isso. Vejam que se a gente separar aqui, destrinchar o que é Ibovespa e o que são os outros índices setoriais, a gente tem aqui índice industrial, utilidades básicas, financeiro, elétrico, que mais, imobiliário, varejo, todos esses índices negociando, negociando não, com retornos em 2024 acima do Ibovespa. Então vem aquela indagação, o que está gerando essa, não digo ancoragem, mas o que está atuando como uma âncora para o Ibovespa e a resposta, pessoal, pode vir dos recentes ruídos, infelizmente políticos, que estão interferindo tanto na Vale quanto na Petrobras. Se nós pararmos para pensar, Vale está tendo um impacto, obviamente, da questão envolvendo as expectativas em torno da economia chinesa, que por sua vez pressionam a contação do minério de ferro e que geram uma pressão negativa em Vale. Além disso, pessoal, a gente acompanhou aí no último mês diversas repercussões sobre quem entraria no lugar do atual CEO da companhia, o Eduardo Bartolomeu, se especulou na época que Guido Mantega poderia assumir o cargo, o que gerou uma pressão bastante negativa e o que nós temos até hoje é o seguinte, pessoal, o Eduardo Bartolomeu continua na companhia até o final do ano e ele vai participar do processo de recondução para indicar uma pessoa para 2025. E a dúvida ainda existe, pessoal, não se sabe quem vai liderar a principal mineradora do Brasil, do mundo, a partir de 2025. E quando você combina isso com a renúncia de um participante do conselho da companhia dizendo que questões políticas estão interferindo na companhia, isso acaba gerando toda essa preocupação. E quando a gente olha para a Petrobras, pessoal, a mesma coisa. Ela que divulgou recentemente, mostrou uma desaceleração dos seus números, mas aí tudo bem, isso faz parte do ciclo microeconômico da companhia. Mas quando você olha canetadas do governo, principalmente sobre a questão envolvendo dividendos extraordinários, que surpreendeu para baixo em muito mercado, você encontra essa justificativa, porque a Bolsa brasileira está com uma performance pior do que os seus principais pares globais. Petrobras e Vale, pessoal, é um terço do Ibov. E ruídos políticos, infelizmente, voltaram a fazer preço aí na nossa Bolsa. E isso, pessoal, de certa maneira, acaba gerando algumas oportunidades. Eu vou aqui agora para o telão para mostrar para vocês esse gráfico, que eu sempre gosto de utilizá-lo para a minha tomada de decisão, que é o gráfico que mostra para a gente como qualquer ativo, no caso aqui o Ibovespa, mas ele está se comportando, ele está se posicionando em relação à sua média de seis meses, que é essa linha central. O quão distante esse ativo, no caso do Ibovespa, está dessa média? Um, dois, três, dizia o padrão para cima ou para baixo? E vejam que, depois de muito tempo, pessoal, o Ibovespa volta a se aproximar dessa região da sua média de seis meses, que hoje fica ali no patamar dos 124.800 pontos. Tecnicamente falando, pessoal, o Ibovespa acaba, então, gerando essa assimetria positiva. Daqui para baixo, valeria a pena comprar Ibovespa independente dos fundamentos, porque mais cedo ou mais tarde, notícias negativas gerariam um menor peso e ausência de notícias ou notícias positivas poderiam fazer com que o índice subisse. Vejam que o Ibovespa, só vou pegar aqui, quanto o índice de small caps, vejam que esses dois índices se encontram próximo dessa região. Isso é mais um argumento que a gente traz aqui, porque hoje a gente é indiferente entre comprar small caps ou comprar Ibovespa, muito por conta desses ruídos políticos impactando principalmente as empresas como Petrobras e Vale e que jogaram a Bolsa Brasileira para baixo. Então, continuamos, pessoal, com uma visão positiva, construtiva para o Brasil, mas infelizmente, enquanto esses ruídos políticos continuarem, esses descontos vão permanecer. Para você investidor que tem uma visão mais de médio a longo prazo, com o intuito de diversificação de carteira, vejo que Bolsa Brasileira acaba sendo, sim, um ativo atrativo, mas que você não deve esperar um retorno a curto prazo, enquanto esses fatores que eu comentei anteriormente eles continuarem. Como eu disse, a gente tem Bolsas Americanas nas máximas, criptoativos voltando para o radar do investidor. Bolsa Brasileira está fora de moda, isso é importante dizer, mas os preços estão atrativos. Voltando aqui para a tela, para a gente seguir aqui nas nossas análises. E isso, pessoal, esse movimento de desconto, essa queda, esses ruídos políticos têm atingido principalmente quem, pessoal? Ele, o investidor estrangeiro. Eu tenho dados aqui, pessoal, até o dia 8 de março, obviamente que o volume de saída continua, mas por enquanto, no mês de março, a gente segue com o terceiro mês consecutivo de saída do investidor estrangeiro, 4,5 bilhões, e no ano o volume de saída é de quase 22 bi. E, por outro lado, o investidor local é quem tem atuado na ponta compradora. O grande comprador de Bolsa Brasileira continua sendo pessoa física, quase 10 bilhões de reais de entrada, e o investidor institucional, que tinha um volume maior de entrada, acabou reduzindo um pouco, mesmo assim, ele segue no positivo, 1,7 bi. Antes, pessoal, eu estava jogando um peso muito grande de justificativa para essa saída do investidor estrangeiro sobre a taxa de juros nos Estados Unidos, a expectativa do mercado em torno da condução de política monetária. Mas se a gente parar para pensar, pessoal, esses fundamentos melhoraram. Essas taxas, essa especificação do mercado melhorou bastante nas últimas semanas, e mesmo assim, Bolsa Brasileira não acompanhou esse movimento. Então, se isso não tecnicamente já é a grande justificativa, recai apenas esse ponto que eu trouxe para vocês. Infelizmente, ruído político fazendo aí a diferença na nossa Bolsa. Bom, dentro desse movimento aí em que a Bolsa Brasileira segue descontada, quais são as empresas hoje, barra setores, que tem aí esse maior grau especulativo, ou seja, que o investidor está apostando numa movimentação de baixa? Olhando para as empresas, pessoal, essas aqui são as 10 maiores apostas do mercado para uma movimentação de queda. Então, nós temos Pão de Açúcar, Ezetec, Pets, Movida, 3R, Casas Bahia, Ambipar, Alpargatas, Vamos e Minerva. Essas, novamente, são as empresas que mais o investidor aposta numa queda. E na comparação com os últimos 15 dias, quem mais ganhou aposta de queda ou quem teve mais redução? Então, vejam aqui, pessoal, que Caixa Seguridade, Pão de Açúcar, Ambipar, Bradespar e Serena, que é a antiga Mega Energia, foram as empresas que mais cresceram em termos de interesse de posição vendedora. E que, em contrapartida, o Grupo SBF, que é Dona da Centauro, Melio, Cielo, CVC e Blau, foram as empresas que mais diminuíram as suas intenções de venda. E quando a gente faz uma avaliação setorial, pessoal, vejam aqui que consumo básico, aéreas e varejo seguem como os setores em que mais o investidor aposta numa movimentação de baixa. E os que menos têm aposta é o setor bancário. Isso aqui me chamou bastante atenção, pessoal. O setor imobiliário e a parte de telecom, tá? Olha que interessante. Só que o gráfico, pra mim, pessoal, que chama mais atenção é esse aqui. Nos últimos 15 dias, quais foram os setores que mais cresceram em termos de interesse de aluguel e que mais caíram, tá? Quando a gente vê aqui pra queda, pessoal, a gente vê aqui alimentos e bebidas, mídia e telecom, que é principalmente o setor de telecom, setor de transporte e logística. Quando a gente olha aqui, olha, pros setores que mais cresceram em termos de aluguel, quem que a gente encontra aqui? Mineração e siderurgia, vale. Petróleo e gás, Petrobras. Então tá aqui, pessoal, mais uma justificativa pela qual a gente vê aí o porquê Bolsa Brasileira tá performando mal. Ruídos políticos, pessoal. E esses ruídos políticos estão fazendo com que a gente acompanhe o movimento de saída venda do investidor estrangeiro aqui da Bolsa Brasileira, enquanto o local tá apostando o quê? Numa movimentação de baixa em relação a esses setores. Não são as ações que têm o maior nível de expectativa de baixa, que a gente chama de interesse de venda. Mas foi um setor que mais cresceu aí nos últimos 15 dias em termos de interesse de apostar aí numa venda, numa baixa aí destes ativos. Tá bom, pessoal? Então é aquilo. O mundo tá voando, Bolsa Brasileira de lado, e a justificativa pra isso não são os nossos fundamentos. Não é a questão micro-brasileira envolvendo os resultados corporativos, as expectativas de crescimento. É Petrobras e Vale e os ruídos políticos atuando aí como essa âncora pros ativos brasileiros. Vilegas, a gente pode encontrar uma oportunidade nesse sentido? Sim, tá? Eu defendo com você já há bastante tempo que eu tenho uma visão mais positiva aí pras empresas de menor capitalização do que pra Bolsa como um todo, como o Ibovespa. Hoje, em termos de assimetria, eu posso ser indiferente em relação a esses dois tipos de empresas, esses dois índices. Mas as minhas perspectivas continuam ainda positivas pra acreditar aí no melhor desempenho das ações ligadas à economia doméstica do que as exportadoras Petrobras e Vale. Beleza? Um ponto também que me chama a atenção, pessoal, é olhando pras expectativas do mercado em torno aí de expectativa de lucro por ação. Veja o quanto que depois dessa mudança aí que a gente vem acompanhando, vejam que essas expectativas, elas continuam olhando principalmente para as exportadoras, aumentou em termos de expectativa lucro não pra agora, mas pra 2026, tá? Ou seja, os resultados que a gente vem acompanhando aí, olhando pra 2024, seguem por enquanto inalterados, olhando aí mesmo depois da temporada de balanços, mas chamou a atenção que daqui a dois anos, não sei porquê, as expectativas aí de lucro pras exportadoras seguem melhores, tá? Bom, pessoal, a gente segue com o nosso target pro Ibovespa em torno de 151 mil pontos. Claro que esse peso de Petrobras e Vale é um peso significativo, mas por enquanto aí seguimos otimistas, tá? Acredito aí que esse peso, não que a gente chegue nos 151 mil, mas tecnicamente falando há espaço pra gente ficar aqui entre a média, que é 136,500, e os 151 mil pontos. Vejo com tranquilidade aí esse espaço pra que a Bolsa Brasileira ainda evolua bastante, mas isso, pessoal, vai depender o quê? De uma mescla entre resultados corporativos e início da queda de juros nos Estados Unidos. Enquanto isso não acontecer e se efetivar, a Bolsa Brasileira vai ficar de lado e infelizmente a gente fica na torcida aqui pra que esses ruídos políticos ou se esvaziem ou sejam menores pra gente voltar aí a sorrir assim como o mundo está sorrindo. Beleza? Aqui tem aquela tabelinha de múltiplos, mas é só por questão aí de vocês consultarem aqui pra vocês conseguirem tomar suas decisões. Genoma, pessoal, também atualizado aí no site do Genial Analisa. A gente faz aí um modelo de recomendação, de precificação de ativos, o modelo quantitativo, tá aqui ele, é só vocês virem aqui na tabelinha de recomendação. Então, digitar aqui, por exemplo, qualquer empresa, Itaú, e a gente coloca aí qual é a nossa recomendação e potencial de valorização para esses ativos, lembrando que é um modelo que avalia números, ciclo microeconômicos, expectativa de resultados das empresas. É um número, é um número não, é um modelo de recomendação totalmente quantitativo. Beleza? Então é isso, pessoal. A resposta é que a gente chega aí sobre por que o Ibovespa está performando tão mal, risco político impactando aí empresas que têm um terço de participação no principal índice da Bolsa Brasileira. Um abraço, espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo. Novamente, deixe o seu gostei, se inscreva aqui no canal e deixe um comentário aí sobre o que você está achando aí do Estratégia em Ação. Até a próxima, pessoal. Tchau.